Mudando de assunto agora, turma, hoje não tem vacinação contra a Covid em Aracatuba, Prudente e Rio Preto, mas em Aracatuba, os adolescentes de 14 anos podem fazer agendamento a partir de hoje, inclusive. Priscila Andrade volta a conversar com a gente, explica certinho aí como é que funciona para os adolescentes que estão loucos para receber a vacina, Priscila. Então mesmo, viu? Aqui em Aracatuba eu já conversei com vários, que para isso se eles levantam bem cedinho para levar a vacina. Eu vou explicar da seguinte forma, já começa realmente a valer o agendamento para os adolescentes, só que ele será feito de duas formas, obedecendo aí a faixa etária. De 14 anos, começa o agendamento a partir de hoje, desta segunda-feira, dia 6, 14 anos ou mais. Já para a galerinha de 12 anos ou mais, só a partir do dia 8 de setembro, para entrar no site que está aparecendo na sua tela, aracatuba.sp.gov.br barra vacina. Para o pessoal que já tem 14 anos ou mais, já pode entrar para escolher o horário e o local da sua vacinação. Bom, o que precisa levar? É aquilo que a gente sempre reforça. Para quem é menor de idade, tem que estar acompanhando de um adulto, ou então de um documento que o responsabilize para tomar a vacina, desde que seja assinado pelo tutor ou para o pai ou pelo responsável. Tem que levar o RG, tem que levar o CPF, tem que levar um documento que identifique. Para onde que vai essa vacinação? Aqui em Aracatuba, você tem os postos fixos, que são os shoppings da cidade, a partir das 10 da manhã até as 7 da noite. Se você preferir o drive-thru, por exemplo, que fica na rua Lions Club, o 571, que fica ali no ponto de vacinação Morada dos Nobres. Mas se você tiver alguma dúvida desses pontos de vacinação, eu vou lhe dar a dica, não pensa, vai lá no celular, pode ligar 0200 que é de graça, 0800-770-5816. E eu tenho uma dica para você, que na verdade é para o pessoal que estava se programando para vacinar lá na paróquia São Paulo Apóstolo. Não vai mais não, porque lá aquele ponto de vacinação vai ser desativado. Por quê? Porque as atividades religiosas vão retornar, então eles vão abrir mão desse ponto de vacinação. Mas não fica em dúvida onde ir, porque ligando no número que eu acabei de falar, você consegue se atualizar nos postos e nos horários. Então quem é que não precisa fazer parte desse agendamento? Lembrando, os idosos, as gestantes, as mamães que acabaram de ter seus filhos e quem ainda não tomou a segunda dose, que já partiu da hora, já perdeu a hora, já devia ter tomado. Casa. Exatamente isso, a gente faz o alerta aqui para o pessoal que está em casa fazer o ciclo vacinal completo, até porque começa a vacinação aí, pessoal, de quem tem mais de 90 anos, da terceira dose, inclusive, aqui no estado de São Paulo. A gente vai atualizando isso para vocês também aqui na região. Obrigado, Priscila Andrade, ao vivo no SBT Interior.